Na grande Curitiba, atirador invade tabacaria e mata clientes com vários tiros, um cliente, né? Foi uma correria e pânico entre outros frequentadores. Vamos ver. Várias pessoas se divertiam durante a madrugada nesta tabacaria no Jardim IP, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Mas a diversão deu lugar ao medo. Um homem subiu as escadas, chegou até uma das mesas e atirou várias vezes em um jovem de 27 anos. Assustadas com as cenas de violência, testemunhas se jogaram das cadeiras da tabacaria. Elas ouviram cerca de 10 tiros. O cliente ferido morreu antes da chegada de socorro. O cidadão que subiu, adentrou a escada ali, foi direto nesse cidadão e já efetou vários tiros nele. O cliente assassinado estava acompanhado de amigos. Segundo a polícia, nenhum deles sabia explicar o motivo do crime. O autor fugiu em um veículo não identificado.